A Cucuca Fala como uma doutora Tem uma língua servina E é uma cançadora É brigosa, é babuleira Tem tudo mal e ruim A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca É a menina que dá crédito É brigosa, é babuleira Tem tudo mal e ruim A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca É a menina que me dá crédito A Cucuca já está Já beu água da fontinha Beu carnaval cá É paléca, coitadinha Tem pato à camada E fala como uma doutora Tem uma língua servina E é uma cançadora É brigosa, é babuleira Tem tudo mal e ruim A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca É a menina que me dá crédito É brigosa, é babuleira Tem tudo mal e ruim A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca É a menina que me dá crédito É brigosa, é babuleira Tem tudo mal e ruim A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca E a menina que me dá crédito É 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 a menina que me dá crédito A Cucuca é de sorteira Não a quero pé de mim É tão fria e ensaiada Para que é babuleiro Só se falem da Cucuca E a menina que me dá crédito Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval Tchau